Olá, sou a Lucimar. Estou na linha de frente ao combate do coronavírus desde março de 2020. Iniciei como bolsista. Hoje, como enfermeira, atuo no PS do Covid do Hospital do Trabalhador. Acompanhe de perto os sintomas da evolução do vírus. Agora vacinada, me encontro esperançosa e confiante com a imunização dos profissionais da área da saúde e da população. Eu confio na vacina.